O livro que a Cortez está lançando, aliás, é o meu primeiro livro com a editora Cortez, e estou muito alegre, somos vizinhos, conheço o Cortez há muito tempo, admiro a linha editorial dessa editora, ele se chama O Marxismo Ainda É Útil, é um livro que trata da realidade brasileira, mas dentro de um enfoque, de uma análise mais dialética dessa realidade, e trazendo ao leitor uma consciência crítica a partir da desigualdade social que existe no Brasil. Por isso, os personagens do livro, é um livro fundamentalmente escrito em linguagem popular, de fácil acesso a qualquer leitor, são personagens das distintas classes sociais que compõem a população brasileira. Bem, na verdade, esse livro tem um precedente, ele vem de um texto, ele não é similar àquele texto, é evidente, que saiu em 1985, num livro de OSPB. OSPB, Organização Social e Política Brasileira, era uma disciplina que foi criada pelo Anísio Teixeira, muito antes da ditadura militar, porém que a ditadura deu a ela um viés altamente conservador. Quando a ditadura termina em 1985, a editora Ática me propõe fazer um texto sobre a situação política do Brasil, as diferenças sociais, e, portanto, eu elaborei esse texto, saiu num caderno, num livro chamado OSPB, Introdução à Política Brasileira, e que na época vendeu quase um milhão de exemplares. Depois a disciplina foi eliminada do currículo escolar e, portanto, o livro deixou de ter vigência. Agora, eu refiz o texto e adaptei com outros textos também, em que trata da questão da queda do muro de Berlim, da crise do socialismo, enfim, fiz um texto muito mais amplo, mas preservando no miolo essa linguagem mais popular e, portanto, é um livro que pode, sim, ser adotado em escolas. Na época, o meu livro de OSPB, embora fosse destinado ao ensino médio, foi utilizado em muitas faculdades, principalmente em ciências humanas. Bem, eu, a gente não pode partir do princípio que vai ser censurado. Na verdade, nós estamos vivendo, sob o governo Bolsonaro, um tempo de obscurantismo, de muita ameaça à liberdade de expressão, à liberdade de criação cultural e artística, mas nós temos que resistir, não há outra maneira. Nós temos que enfrentar e não admitir um retrocesso no Brasil tão grave quanto uma censura, proibição de peças de teatro, de músicas, de literatura. Eu creio que nós que temos um pensamento crítico, temos que ousar criar e expressar e lutar por esse espaço. Não podemos, de modo algum, nos submeter a aceitar um pensamento único, a aceitar que a versão da direita, que muitas vezes ou quase sempre é uma versão falaciosa, uma versão equivocada, venha a predominar num país que lutou muito para se libertar de 21 anos de ditadura militar e não podemos agora admitir que, em pleno regime democrático, a gente venha a sofrer esse retrocesso. Portanto, eu diria até que esse livro, O Marxismo Ainda É Útil, é sim, hoje, na conjuntura atual, conjuntura brasileira, uma peça de resistência. Legenda Adriana Zanotto